Olá, amados, a paz do rei Jesus, tudo bom com vocês? O vídeo de hoje é um vídeo maravilhoso, é a continuação do vídeo sobre o meu despertar, só que esse vídeo eu vou mudar o foco, esse vídeo eu vou falar sobre o meu primeiro amor, amém? Como compartilhei com vocês no vídeo anterior, foi em maio de 2013 que eu entrei no meu primeiro amor, foi logo em seguida do meu despertar e, bom, no meu primeiro amor eu estava morando na casa do meu avô, o pai do meu pai, foi no tempo que eu consegui um quartinho para me ficar lá durante três meses e foi dentro desse quartinho que Deus começou a me mostrar o que era viver com Ele, o que era adoração, eu comecei a sentir o primeiro amor, o meu primeiro amor, eu estava indo na igreja, mas o que eu vivi mesmo com Deus foi fora da igreja, amém? Foi dentro de um quarto, isolada, sozinha, durante três meses, só eu e Deus. Assim que eu despertei para a realidade de que Deus existe, veio uma sensação, uma mistura de dores e alegria ao mesmo tempo, por saber que Deus existia, veio uma alegria surreal em mim, veio uma alegria de infância mesmo, sabe? Uma alegria pura, uma alegria genuína, uma alegria de saber que existe vida após a morte, aquela esperança foi ressuscitada, tudo que estava morto em segundos começou a ressuscitar, todos os meus sonhos começaram a ressuscitar e tudo começou a fazer sentido. Eu acordei, assim que eu despertei, as minhas primeiras manhãs já foram diferentes, eu acordava com vontade de viver, eu acordava escutando os pássaros cantar e era maravilhoso, escutar o canto dos pássaros e respirar o ar da vida, respirar novas chances, novos ares, e tudo era novo, tudo era novo, porque eu tinha encontrado a fonte da vida que se chama Jesus, então, eu, no princípio eu pensei que fosse enlouquecer, mas eu pensava assim, cara, se eu estou ficando louca e se isso for loucura, eu quero mergulhar nessa loucura, porque eu encontrei a felicidade, isso é felicidade, durante a minha vida inteira eu busquei felicidade em amores, em namoros, em relacionamentos, eu busquei a felicidade no dinheiro, eu busquei a felicidade em moda, eu busquei a felicidade em fama, eu busquei a felicidade no amor da minha mãe, no amor da minha família, e eu fui frustrada em todas essas buscas, eu fui frustrada, eu busquei a felicidade na vaidade, e eu fui frustrada, sempre decepcionada, porque o fim de cada, depois de tanta luta em cima de caminhos, que eu achava que daria em algo melhor, que eu achava que traria felicidade para a minha vida, no fim era frustração, porque no fim eu sempre era derrotada, então, descobrir que a felicidade se chama Jesus Cristo, para mim foi surreal, por quê? Porque Jesus nunca esteve em primeiro lugar na minha vida, durante a minha vida inteira, eu nunca imaginei que Jesus Cristo é a felicidade, eu nunca, Jesus Cristo sempre foi, sempre foi? Não, na verdade ele nunca foi, nem a minha última opção, Jesus Cristo estava totalmente fora dos meus planos, nem sequer a última opção ele era, quando eu comecei a, antes de me converter, eu estava procurando algum lugar, que eu pudesse me identificar espiritualmente, porque a minha alma estava sentindo sede de algo espiritual, então eu comecei a frequentar vários lugares, eu conheci centro espírita, eu conheci centro de Macumba, eu pesquisei até mesmo sobre o Ica, eu pesquisei sobre muitas coisas, e eu queria me identificar em algum lugar, eu falei, meu, qual é o meu lugar, e a igreja católica, por sempre nascer, e frequentar a igreja católica, eu já tinha um desgosto pela igreja católica, então eu não queria mais saber de igreja católica, então, nunca na minha vida, eu ia procurar uma igreja evangélica, a igreja evangélica não estava nem na minha última opção, ela estava fora, a igreja evangélica estava descartada, das minhas opções de seguir algo, um rumo espiritual, na minha vida, e Deus é Deus, com o tempo ele me surpreendeu, ele moveu pessoas, ele aproximou pessoas do reino dele, a mim, e foram através dessas pessoas, que eu fui convidada para visitar uma igreja, e aceitei, porque essa pessoa me tratou muito bem, me tratou com muito amor, ela não me julgou, ela não me condenou, pelo contrário, ela me amou, e por isso eu aceitei ir com ela na igreja evangélica, e por isso, hoje eu estou aqui, amém, porque eu era uma prostituta, eu era uma zoária de drogas, e eu fui ganha no amor, eu fui ganha por Jesus, eu fui para a igreja pela primeira vez, por amor, essa mulher que me resgatou, que me pescou para Cristo, ela me amou muito, ela me mostrou muito amor, um amor que eu não conhecia, amém, que era o amor de Cristo, já nela, amém, então, então como eu compartilhei com vocês, no vídeo anterior, sobre o meu despertar, aconteceu tudo aquilo, eu despertei, e, reconheci, Deus existe, caí de joelhos, o que aconteceu depois disso, e agora, Deus existe, e agora, o que que eu faço, e aí, agora vem juízo mesmo, porque agora eu descobri a verdade, e aí, olha a tua história, olha tudo o que você passou, Daniele, olha tudo o que você fez, olha o pecado que você se encontrava, agora você viu que Deus existe, agora você viu que o céu existe, agora você viu que o inferno existe, agora você viu que se você morresse hoje, você ia para o inferno, e aí, então, e eu estava sozinha, infelizmente, busquei ajuda em muitas igrejas, e não encontrei, mas eu creio que o que Deus tinha comigo, era algo particular, e, durante esses três meses, eu vivi, algo lindo com Deus, nos primeiros dias, que eu comecei a acordar, com essa sensação maravilhosa, era tudo diferente, eu olhava para o céu, o céu estava mais bonito, o céu estava mais azul, e eu olhava aquilo, e eu falava, meu, foi Deus que criou, e eu olhava os pássaros, eu falava, meu, foi Deus que fez, eu olhava para uma criança, eu ficava, tipo, olhando para uma criança, eu olhava para as pessoas, eu ficava contemplando cada detalhe, e eu ficava, tipo, sozinha, tipo, foi Deus que fez, foi Deus que criou, cara, eu fiquei muito louca, eu fiquei muito louca, assim, tipo, apaixonada por Deus, eu fiquei totalmente rendida, e tudo fez sentido, tudo começou a fazer sentido, e de repente, eu comecei a observar os animais, e eu vi aquele flamenco, sabe aquela ave, aquele flamenco rosa, e eu vi que eles dançam, eu comecei a observar os pinguins dançam, os animais, às vezes eles se reúnem, e começam a dançar, e eu comecei a observar aquilo, e eu falei, cara, por que que os animais dançam? Eles estão dançando para alguém, porque não faz sentido, eles dançarem para eles mesmo, porque parece uma apresentação, então, foi quando Deus começou a me revelar, os animais dançam para o Senhor, os animais adoram ao Senhor, toda forma de dança, toda forma de espetáculo, que existe na natureza, toda forma de espetáculo, que existe na natureza, no universo, é uma forma de adoração ao Deus Criador, amém? Porque tudo foi criado para o louvor de Deus, tudo foi criado para que Ele fosse, e é adorado, na palavra do Senhor diz que a criação, aleluia, testifica o Criador, a criação, tudo, tudo mostra a glória de Deus, amém? Santo, 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 toda a terra está cheia da tua glória, tudo vem dEle, tudo é dEle, tudo volta para Ele, não existe nada sem Ele, não existe vida sem Deus, não existe absolutamente nada, um átomo, uma partícula, uma poeira, tudo vem de Deus, amém? Então eu comecei a raciocinar, de acordo com a Bíblia, e de acordo com o milagre que eu tinha acabado de viver, que eu fui atendida, de acordo com a libertação, que eu tinha acabado de experimentar, a libertação do álcool, de acordo com tudo que eu estava vivendo, eu comecei a raciocinar, e reconhecer mais e mais e mais e mais, a verdade da vida, que está na Bíblia Sagrada, e a Bíblia Sagrada, de repente, ela se tornou real, tudo começou a fazer sentido, tudo, tudo, tudo ao meu redor, testificava, o que estava escrito na Bíblia, e foi quando eu comecei a me arrepender, comecei a me arrepender, então veio o arrependimento, o arrependimento veio depois do meu despertar, o arrependimento veio depois que eu entrei, assim que eu entrei no meu primeiro amor, que eu reconheci que Deus existe, que Ele é o Criador, e que tudo é dEle, e que tudo volta para Ele, e que o que eu estava fazendo, estava entristecendo a Deus, que o que eu estava fazendo, estava agradando a Satanás, eu reconheci que durante a minha vida inteira, eu era inimiga de Deus, sem saber, sem saber, eu era inimiga, do meu Salvador, comecei a me arrepender, comecei a me arrepender, me arrepender, cara, eu me arrependi de tudo, de tudo, eu fiquei dias, e dias, e dias, só chorando dentro desse quarto, pedindo perdão, 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 e eu chorava, 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 eu me arrependi, de todo o sofrimento, que eu causei, para minha mãe, eu me arrependi, do tempo, em que eu não dei valor, na minha avó, que já tinha falecido, eu me arrependi, das vezes, em que pessoas, de alguma maneira, tentaram me falar de Cristo, e eu não aceitava, porque eu odiava a crente, eu me arrependi, da vida que eu levava, eu me arrependi, de ter perdido tanto tempo, com bebida, com drogas, com prostituição, eu me arrependi, de ter dedicado, a minha vida, a ter um dinheiro fácil, e naquele momento, eu tinha perdido tudo, tudo tinha sido em vão, e o que restou, destruição, eu estava destruída, acabada, derrotada, porém arrependida, sentindo a glória de Deus, e um ar, de uma nova vida, de novas chances, amém, eu arrependida, eu arrependida, pedi perdão, durante dias, e eu comecei a sentir, o perdão de Deus, sobre mim, e eu chorando, 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 eu escutei Deus falar, pela segunda vez, a primeira vez, que eu escutei Deus falar, foi dentro do ônibus, e a segunda vez, que eu escutei Deus falar, foi quando eu estava chorando, pedindo perdão, arrependida, de tudo, de tudo, e foi quando eu escutei, o Espírito Santo, bem suave, dentro de mim, ministrando no meu coração, ele dizia, eu estou cuidando de tudo, confie em mim, e, e de repente, eu comecei, a analisar, a minha posição, quem eu era, porque que eu estava na terra, porque que ele tinha me dado chances, e foi quando eu, comecei a reconhecer, que eu sou mais importante, que um animal, os animais adoram a Deus, porque não os seres humanos, sendo que nós somos a imagem, e semelhança de Deus, nós temos a mente de Cristo, Jesus disse, nos últimos dias, obras maiores, faremos, Jesus disse, sede santos, porque eu sou santo, Jesus morreu naquela cruz, pelos seres humanos, Jesus morreu naquela cruz, pelos filhos, então foi quando, eu comecei a reconhecer, eu falei, se os animais adoram a Deus, eu vou adorar, porque eu sei, na palavra do Senhor diz, que nós valemos mais, do que os pássaros, nós valemos mais, do que os animais, e mesmo assim, os animais, são fiéis na adoração, e foi quando, dentro desse quarto, eu decidi, adorar a Deus, como os pássaros, adoravam, e eu, me levantei, e eu lembrei, que eu era stripper, e eu comecei a, a orar, e eu falei, Deus, se um dia no mundo, eu dancei, mesmo, muitas vezes, desanimada, por dinheiro, para homens, eu me despi, eu fiquei nua, por homens, por dinheiro, agora, eu vou dançar, para ti, eu sei, que isso ainda é pouco, pelo que o Senhor merece, mas, é uma forma, que eu encontrei, de te agradar, eu sei, que o Senhor, já me perdoou, mas eu não me conformava, somente com o perdão de Deus, eu queria agradá-lo, eu desejava agradá-lo, eu precisava agradá-lo, eu não ia ficar satisfeita, se eu não agradasse, ao meu Criador, que suportou, me ver, entregando a adoração, a dinheiro, entregando a adoração, a homens, a Satanás, mesmo no engano, Deus tem ciúmes, Ele me criou, para o louvor dEle, Ele me criou, para Ele ser adorado, e de repente, Ele estava adorando o mundo, então, foi quando, Ele não me obrigou não, em nenhum momento, Ele me pediu, mas, eu decidi, adorá-lo, eu decidi dançar, para Ele, então, fechei os meus olhos, e eu comecei a dançar, com uma bailarina, e eu dançava, eu dançava, 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 e eu sentia, que Ele estava me observando, sentado no trono, se agradando, da minha adoração, eu não sabia dançar direito, mas, eu estava me esforçando, para dar o melhor, para Ele, e de repente, eu comecei, a sentir a glória, dele, e eu me alegrava, na dança, e foi assim, durante meses, ninguém sabia, eu dançava, para Ele, em forma de balé, dentro do quarto, e, Ele recebia, e, eu vou, compartilhar com vocês, em outro vídeo, como, Ele, recebeu, amém, mas, agora, o foco desse vídeo, é sobre o meu primeiro amor, amém, porque, até então, até então, no primeiro amor, eu, tinha reconhecido, que Deus existia, eu tinha convicção, da existência dEle, porque Ele me provou, mas, até então, eu só estava escutando, a voz do Espírito Santo, algumas vezes, e as provas, eram, em tudo que eu vivia, na palavra, em respostas, mas, o mais forte, ainda vai ser, no próximo vídeo, que eu vou falar, para vocês, sobre o meu encontro, com Deus, foi, logo em seguida, dentro do meu primeiro amor, mas, logo em seguida, que vai ser, mais forte ainda, vocês pensam, o que parou aqui? Deus estava, me preparando, para conhecê-lo, face, a face, amém? então, eu morando com o meu avô, eu, de repente, desses três meses, que eu morava com o meu avô, ficava trancada, dentro desse quarto, só adorando a Deus, só lendo a palavra, só orando, impactada, impactada, eu dormia rindo, eu acordava rindo, porque eu estava impactada, e eu saía na rua, e muitas pessoas, eu creio que me acharam louca, porque às vezes, eu parava no meio da rua, para olhar a criação, eu parava no meio da rua, para contemplar o céu, eu ficava muito tempo, vários minutos, parada, no meio do nada, olhando o céu, observando a criação, sozinha, porque eu estava, totalmente envolvida, totalmente envolvida, e eu não me importava, mais com o que os outros, pensassem, eu queria Deus, 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 só Deus, só Deus, eu estava, totalmente, amarrada, na glória de Deus, totalmente, então, de repente, o meu avô, chegou, com sorvete, e, durante a minha infância, eu passei, passei fome, sim, passei muita vontade, de comer coisas gostosas, e, minha infância não foi muito, boa, assim, na parte, de alimentos, e, sempre passei muita vontade, para muita coisa gostosa, e, e, de repente, nesses três meses, que eu fiquei no quarto do meu avô, eu, voltei a ser criança, Deus me fez voltar a ser criança, e meu avô trouxe sorvete, e eu comecei a comer tanto sorvete, tanto sorvete, que, de repente, eu me lambuzei, assim, com sorvete, e eu escutei a voz do Espírito Santo, de novo, e ele me disse, assim, come, minha criança, pode se lambuzar, e, eu comecei a dar muita risada, eu falei, nossa, que engraçado, Deus me falar isso, e eu entendi que ele estava suprindo, porque, eu era alcoólatra, então, no lugar da bebida, Deus me fez tomar muito sorvete, muito sorvete, então, era quase todo dia, eu tinha sorvete para mim, meu avô trazia, e eu, cara, eu comia muito sorvete, muito sorvete, eu estava apaixonada por sorvete, eu me lambuzava, eu dormia com a barriga cheia de sorvete, nunca tinha tomado tanto sorvete, em toda a minha vida, Deus é lindo, então, teve um dia que, eu ainda no primeiro amor, eu fiquei com vontade de mudar as minhas vestes, eu só usava roupa preta, eu era roqueira, essas coisas, eu ainda gosto de rock, mas, hoje em dia eu curto um pop, um rock, eu sou mais eclética, mas no tempo não, era só rock and roll, só rock and roll, hoje não, hoje eu sou mais eclética, eu gosto de música boa, e foi quando, eu fiquei com vontade de mudar, e comecei a querer usar vestidos rosas, roupas mais floridas, porque a boca fala, aquilo que o coração está cheio, e aquilo que está dentro de você, resplandece por fora, eu estava cheia da graça, eu estava cheia da glória, eu estava cheia da paz, eu estava cheia do amor, eu estava cheia da pureza, eu estava cheia do novo de Deus, então, tudo que era velho, tudo que era do passado, Deus começou a expulsar, porque na palavra do Senhor diz, que por onde o rio de Deus passa, tudo é transformado, e eu estava ligado na fonte de água viva, que se chama Jesus, amém? Então foi quando, eu não tinha dinheiro, eu tinha, é, perdido tudo, eu não tinha roupas, eu não tinha quase nada, eu fiquei durante dias, usando uma roupa, a mesma roupa, é claro que eu tomava banho, mas, eu tinha perdido tudo, então, eu tinha poucas roupas, eu fiquei durante, uma semana usando a mesma saia, entendeu? Uma botinha velha, eu fui muito humilhada, eu fui abatida mesmo, eu fui abatida, eu fui ao pó, mesmo assim, não me abalou, a glória de Deus, eu não estava me importando, eu não estava me importando, com a minha imagem, eu só queria saber da glória, eu só queria saber de Deus, e foi quando um dia, que eu fui, de repente, eu passei em frente a uma loja, de roupas evangélicas, e de repente, eu fiquei com muita vontade, de entrar nessa loja, e tinha vestidos lindos, vestidos maravilhosos, lá dentro, e eu fiquei olhando, os vestidos assim, e eu fui inspirada, pelo Espírito Santo, a entrar lá dentro, e eu entrei, e foi quando, eu perguntei para a moça, eu falei, posso experimentar aqueles vestidos? Ela falou, pode, e de repente, eu experimentei em uns vestidos, e eu me olhei no espelho, e eu escutei Deus falar assim, no meu ouvido, você é minha princesa, e eu me olhei no espelho, e eu vi, como eu era bonita, e ali eu me senti bonita, pela primeira vez, eu comecei a me amar, comecei a ter amor próprio, e Deus me mostrou, que eu era uma princesa, que eu era filha dele, porque ele é rei, e cara, isso tudo foi no meu primeiro amor, e eu chorava, chorava, a mulher saiu, ela falou, tá tudo bem, eu falei, o Espírito Santo acabou de falar comigo, ele disse que eu sou princesa dele, ela me abraçou, ela, oh, mas você é mesmo, e Deus usou ela para falar comigo, e ela me disse, Jesus está te dando, uma nova história, Jesus colocou uma aliança no teu dedo, ele é teu noivo, seja fiel, e eu contei para ela, o meu testemunho, de onde Deus me tirou, e ela ficou muito impactada, porque ela também é evangélica, e foi indo, esse foi sendo o meu primeiro amor, então os dias foram se passando, e aquela paz não ia embora, e eu comecei a ficar assustada, porque eu nunca tinha sentido tanta alegria em minha vida, mas eu pensei que era algo momentâneo, porque quando eu era do mundo, a alegria que eu sentia era momentânea, então o meu corpo, a minha mente, a minha alma, já estava acostumada, a viver com os restos do mundo, a viver com as migalhas que o mundo nos oferece, quando eu era do mundo, eu cheirava cocaína, e por um momento, eu sentia alegria, mas logo em seguida, eu tinha que cheirar mais cocaína, porque a alegria passava rápido, entendeu? Então, em um momento, quando eu transava com algum cara, algum namorado, era um prazer rápido, mas logo em seguida, por exemplo, na prostituição, era um prazer rápido, mas logo em seguida, havia uma tristeza, um vazio, quando eu bebia, durante o tempo que eu ficava bêbada, era aquela alegria, mas quando passava, havia uma depressão terrível, uma ressaca, uma dor de cabeça, eu não era feliz, o inimigo me roubava constantemente, ele roubava 23 horas da minha vida, e me dava uma, e com Jesus foi diferente, com Jesus eu sentia uma tristeza, de uma hora, e de repente, era 23 horas de alegria, como assim? Como assim? Isso é surreal? Isso é impossível? E eu, muitas vezes, eu entrava dentro do banheiro, e eu dava tapas na minha cara, para ver se eu estava sonhando, eu me beliscava, porque eu estava muito feliz, e não era normal aquilo, essa paz, era uma paz muito forte, e eu procurei a mulher, que me ganhou para Jesus, e eu falei para ela, o nome dela é Jane, eu falei, Jane, posso falar com você? Ela falou, pode, eu falei para ela, estou sentindo muita paz, e ela começou a dar risada, ela, glória a Deus, eu falei, não, mas, você não está entendendo, essa paz, não sai de mim, ela falou, e não vai sair, filha, essa paz é perpétua, é a paz de Cristo, é a paz que o mundo, não conhece, e eu fiquei impactada, com a paz que eu estava sentindo, e eu comecei a chorar, chorar, eu falava, mas, eu não consigo entender, que paz é essa, e ela, dane, essa é a paz de Cristo, e eu chorava, chorava, porque eu, essa paz vai embora, ela, não, eu, essa paz não vai embora, ela, não, eu falei, impossível, impossível, que paz é essa, e muitas vezes, não foram durante dias, foram durante meses, eu entrava no banheiro, e eu me beliscava, eu cheguei a me morder, para ver se eu estava sonhando, eu chegava a me morder da tapa, para ver se isso era real, eu não estava conseguindo acreditar, que eu tinha encontrado a felicidade em Cristo, eu não estava conseguindo acreditar, que a paz, que excede todo entendimento, estava em mim, eu não estava conseguindo acreditar, que eu estava feliz, sem precisar de mais nada, foi muito surreal, muito surreal, então, de repente, o meu primeiro amor, começou a explodir, aquilo que estava em mim, eu não consegui mais me contentar, eu tinha encontrado a felicidade, na palavra do Senhor diz, que o reino de Deus, é semelhante, a um tesouro escondido, que quando o homem encontra, ele vende tudo o que tem, e esconde esse tesouro, para que ninguém o encontre, algo assim, eu tinha encontrado o tesouro, eu tinha acabado de encontrar o reino, eu tinha acabado de entrar no reino de Deus, e ninguém mais ia me tirar de lá, o reino de Deus é real, Jesus Cristo é real, a paz que excede todo entendimento, é real, e muitas vezes, eu me lembrava daquele versículo, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã, e é assim até hoje, até hoje é assim, todas as minhas manhãs, são renovadas com a paz de Deus, é inacreditável, é impossível, sim, mas ele é o Deus do impossível, ele pode todas as coisas, e ele é fiel a cada amanhecer, as misericórdias do Senhor, se renovam a cada amanhecer, grande é a tua fidelidade, tudo que está escrito na palavra, é verdadeiro, e assim foi se tornando a minha vida, todas as manhãs, até hoje, são renovadas, pela presença, e pela graça, e pela paz de Deus, e na palavra do Senhor diz, Deus, cuida dos seus, enquanto estes, dormem, amém, muitas vezes, dormi chorando, mas acordei sorrindo, sim, isso não é somente uma frase clichê, não, isso é a realidade do reino, na vida, de um homem, na vida de uma mulher, amém, e aquilo foi ficando forte, aquela glória, aquela vontade de gritar para o mundo, Deus existe, Jesus existe, meu Deus, alguém poderia pegar uma arma, e apontar na minha cabeça, e dizer, você vai morrer, porque você descobriu a verdade, eu ia dizer, que seja feita a vontade de Deus, porque a vida eterna, eu já encontrei, a minha vida começou a perder o valor, eu só queria a vida de Deus em mim, eu só queria a vida de Deus, eu só queria a vida de Deus, e eu comecei a buscar, mais, e mais, e mais, e mais de Deus, e mais de Deus, eu queria mais, mais, e mais, e mais, e mais, e de repente, eu ia nas igrejas, e eu comecei a sentir a glória de Deus, eu começava a rir, porque era uma alegria muito grande, eu queria rolar no chão, de tanta alegria, e muitas pessoas me olhavam, e falavam, tá endemoniada, tá louca, e eu não me importava, eu só queria a Deus, eu só queria a Deus, eu só queria a Deus, e ninguém ia tirar, o que eu tinha acabado de encontrar, e ninguém conseguiu, então foi quando que chegou num ponto, que eu vi as pessoas na rua, os mendigos na rua, e eu queria, eu chegava nos mendigos, e eu falava, Jesus existe, Deus existe, o reino existe, e os mendigos ficavam tipo, os mendigos ficavam assustados comigo, mas eu não tive mais medo, pra mim a alma era a alma, qualquer um, qualquer um que aparecesse na minha frente, e eu falava, Deus existe, e Deus se tornou a minha vida, a partir do momento que Ele me mostrou, que Ele existia, eu morri, e nasci de novo, e comecei a desejar, o amado da minha alma, constantemente, todos os dias da minha vida, e é assim até hoje, e a música que mais me marcou, durante o meu primeiro amor, o meu primeiro amor, forte do meu primeiro amor mesmo, foi nesses três primeiros meses, que foi dentro desse quarto, que eu tive todas essas experiências com Deus, da glória, da paz, dEle, que cede todo entendimento, e, e logo em seguida disso, eu tive meu encontro com Deus, eu vou compartilhar isso com vocês em outro vídeo, Ele se apresentou a mim, Ele veio até mim, e foi quando Ele começou a se revelar, aí, isso é forte, que eu vou contar pra vocês, meu Deus, mas vai ser no próximo vídeo, amém, que eu tô contando tudo direitinho, porque eu quero que vocês entendam, detalhadamente, o agir, de Deus na vida de uma pessoa, e foi assim na minha vida, essa é a minha história com Deus, e eu quero compartilhar com vocês, amém, e a música que mais marcou a minha vida, durante o meu primeiro amor, foi aquela, No santo dos santos, a fumaça me esconde, só teus olhos me vê, debaixo de tuas asas, é o meu abrigo, meu lugar secreto, só tua graça me basta, e tua presença é o meu prazer, tua presença, tua presença é o meu prazer, tua presença, tua presença é o meu prazer, tua presença, tua presença é o meu prazer, Olha, nesses três meses, Deus me manteve escondida, debaixo das asas dele, me enchendo de prazer e me mostrando filha. Tudo aquilo que o mundo te deu, não se compara a minha glória, tudo aquilo que o mundo te deu, eu vou te dar muito mais. Você quer amor, eu te dou amor, você quer alegria, eu te dou alegria, você quer dançar, eu danço com você, você quer se achar bonita, eu te faço uma princesa. Você quer voar, eu te mostro o meu céu, porque eu existo, eu estou aqui e eu farei todos os teus sonhos realidade. Porque eu sou vivo, eu sou real e a minha glória eu mostrarei a você, porque você quer, porque você tem sede. E na palavra do Senhor diz, aquele que tem sede, vinde a mim, aquele que tem fome, vinde a mim, eu sou a água da vida, eu sou o pão da vida, aleluia. E o meu primeiro amor foi, ele ainda é, porque ele nunca morreu, ele ainda está vivo dentro de mim, eu ainda vivo no primeiro amor, mas o início do meu primeiro amor foi indescritível. Na hora de dormir, eu comecei a sentir a glória de Deus, durante o meu primeiro amor. E de repente os grilhinhos começaram a cantar, de repente a noite, os pássaros começaram a cantar. E eu falava, Deus, que isso que eu estou sentindo, que felicidade é essa, que prazer é esse, que paz é esse. E eu deitada na minha cama, eu tentava encontrar palavras para descrever a glória que eu estava sentindo, a felicidade que eu estava sentindo naquele momento. E eu dizia, pra mim mesma, junto com o Espírito Santo, eu dizia, Deus, mesmo que eu estivesse em uma praia paradisíaca, deitada em uma rede, olhando, contemplando um mar calmo, com uma lua gigante, com um céu mega estrelado, em uma noite quente de verão. E eu, escutando o canto dos pássaros, deitada em uma rede, bebendo água de coco, ainda não se compara com o que eu estou sentindo. Não se compara. Eu tinha encontrado a felicidade. E o que Deus dá, ele não tira. Isso é meu. E ninguém vai me roubar. Em nome de Jesus. A palavra do Senhor diz, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Deus é poderoso para suprir toda a sua vida, em todas as áreas. Em nome de Jesus, eu profetizo e declaro, se você crê e se você deseja viver e sentir, tudo isso que eu senti no meu primeiro amor, eu profetizo e transfiro para a tua vida. Deus dá as chaves que me levaram a este nível de glória, a este nível de intimidade. Que o Espírito Santo te guie através da vontade dele. E que você usufra daquilo que Cristo venceu naquela cruz. E que você tome posse da palavra de Deus que é viva sobre as nossas vidas. Em nome de Jesus. Que esse vídeo edifique a fé de vocês. Em nome de Jesus e no próximo vídeo, eu vou compartilhar com vocês como foi o meu encontro com o Rei dos Reis. Amém.